O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora conosco as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. O ano letivo começou e muitos estudantes estão conhecendo a estrutura da UFPR. Neste período, cada pró-reitoria faz um trabalho muito especial para recepcionar os calouros e apresentar as diversas possibilidades da vida acadêmica. Alunos que vivem em situação de fragilidade econômica, por exemplo, têm acesso a diversos auxílios, permanência, moradia, creche e refeição. Esses são apenas alguns deles. É o chamado ProBem. Confira na reportagem. Estudar em uma universidade pública e de qualidade é o sonho de qualquer jovem. Mas, muitas vezes, esse sonho é interrompido pela realidade que muitos deles enfrentam. A dificuldade de conciliar estudos e trabalho. E é aí que entram as políticas de assistência estudantil, que asseguram a permanência e a formação para estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na Universidade Federal do Paraná, a responsável por essa função é a pró-reitoria de assuntos estudantis, a Prae, que desde 2008 trabalha para atender as demandas voltadas à permanência estudantil. A pró-reitoria de assuntos estudantis, ela é uma pró-reitoria que tem um compromisso fundamental com a inclusão e a permanência dos estudantes. Por meio do ProBem, o Programa de Benefícios Econômicos para Manutenção aos Estudantes, a pró-reitoria fornece o auxílio permanência, que busca subsidiar gastos com xerox, compra de livros e materiais. Já o auxílio moradia é destinado para alunos que vêm de outras cidades. O refeição fornece isenção de taxas no restaurante universitário e o creche é ofertado para estudantes com filhos de até 6 anos. Em 2018, foram quase 5 mil estudantes beneficiados. Para se inscrever, é necessário ter a renda bruta familiar menor que um salário mínimo e meio, ser estudante da primeira graduação e atender a outros agravantes sociais que são avaliados através do formulário de inscrição. Todos os documentos que estão relacionados no edital, o edital já está na nossa página com toda a relação desses documentos dele e dos familiares do estudante, e ele acaba trazendo aqui para a gente esses documentos para que a nossa equipe possa avaliar essa documentação e fazer análise da solicitação dele. O PROBEM e outras políticas afirmativas são fundamentais para tornar a universidade mais inclusiva e acolhedora. A gente tem um conjunto de formas de ingresso para que a universidade seja realmente uma universidade que reflita o perfil da população brasileira. Além dos auxílios econômicos, a Praê também oferece outros serviços. A equipe da UAPS, Unidade de Apoio Psicossocial, é responsável pela atenção psicossocial do estudante de graduação com uma equipe composta pelo serviço de psicologia, serviço social e pedagogia. Basta o estudante ligar ou ele vir aqui mesmo na Praê e pedir o atendimento, né? Porque daí as três equipes podem atender a demanda espontânea ou ele pode mandar um e-mail ou telefonar para agendar um atendimento. E começou na quarta o ciclo de palestras Conversando sobre Saúde 2019, que faz parte do Programa de Gerência de Promoção à Saúde, realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep. Os alimentos que compõem o cardápio diário são uma escolha de cada um. Há quem prefira uma dieta balanceada e aqueles que optam por comer sem restrições. Outra opção cada vez mais comum é acrescentar suplementos alimentares, medicamentos fitoterápicos e ainda nutracêuticos na rotina alimentar. Para entender o que são estes complementos, a doutoranda em Ciências Farmacêuticas, Mirna Clemente, explica e dá exemplos de cada um deles. O fitoterápico nada mais é do que uma planta que tem propriedades químicas que promovem efeitos nas patologias, como se fosse um medicamento, mas um medicamento supostamente, supostamente, com menor efeitos colaterais. Já o suplemento, ele é a base de alimentos, né? A maioria deles. Existem suplementos, um exemplo de um suplemento seria tomar um ômega 3. Então, o ômega 3 vem de um alimento que é a base da gordura e isso é considerado um suplemento. Os nutracêuticos estão envolvidos mais com o suplemento de alguns alimentos, tá? Que não são fitoterápicos. Então, todos os alimentos que têm propriedades de ações, que fazem ação no corpo, ele é um alimento funcional, mais ou menos assim que a gente chamaria, tá? Ele tem propriedades químicas, mas ele vem do alimento e não da planta em si. A farmacêutica cita ainda que o uso destes complementos deve ser acompanhado por um especialista. As pessoas começaram a usar abusivamente os suplementos, tá? E sem desconhecimentos. Este foi o tema do primeiro encontro do ciclo de palestras conversando sobre saúde, que traz assuntos relevantes para o ambiente universitário. O próximo que a gente vai ter é no mês de março, né? Com um profissional do Banco Central. Ele vai vir falar sobre planejamento financeiro e familiar e a relação disso com a saúde mental. É porque às vezes a pessoa está endividada e aí fica sem dormir. E aí dá um reflexo geral na saúde do servidor. As palestras serão ministradas mensalmente e estão abertas para docentes, servidores, técnicos administrativos e toda a comunidade acadêmica. A próxima palestra será no dia 21 de março e as inscrições abrem duas semanas antes. Por isso, fique atento ao site da UFPR e da Progep. A forte chuva que atingiu Curitiba ontem à tarde vai mudar a rotina da UFPR nesta sexta-feira. Em apenas duas horas, choveu praticamente 116 milímetros de chuva, muito perto da média histórica para o mês de fevereiro, que é de 147 milímetros. O que foi suficiente para causar muitos estragos em diversas instalações da universidade. No setor de ciências da terra, as aulas estão suspensas no prédio Camil Gimael, o prédio azul. Já no setor de ciências biológicas, os estudantes devem ficar atentos. Haverá remanejamento de algumas turmas para outras salas, mas as atividades letivas ocorrem normalmente. Nos demais setores, as atividades não foram suspensas. Nas unidades da Pró-Reitoria de Administração, APRA, os serviços da imprensa, do Centro de Comunicação Eletrônica e dos restaurantes universitários acontecem sem nenhuma interrupção. A universidade segue fazendo o levantamento de possíveis danos causados pela chuva nos campi. E com o solo já bastante encharcado, é claro que uma nova chuva preocupa. Confira agora como fica o tempo nos próximos dias na previsão do CIMEPAR. E nessa sexta-feira, teremos poucas alterações climáticas em relação aos últimos dias no Paraná. Curitiba segue com chuvas mais fortes, concentradas entre a tarde e o início da noite. Já em Toledo e Pontal do Paraná, o clima se mantém estável e os termômetros chegam a marcar 31 graus no litoral no sábado. Palotina pode esperar final de semana ensolarado com máxima de 36 graus no domingo. E agora, uma atração cultural que acontece apenas nesse final de semana. A Companhia Arvoredo de Teatro apresenta a última edição do espetáculo, Opa Beleza, Festa do Pijama. Depois de mais de 20 apresentações, esta é a última chance de conferir o roteiro original da trama, que discute o impasse É Biscoito ou Bolacha? A Companhia Arvoredo de Teatro foi formada em 2015 e tem como principal fonte de estudo e pesquisa a linguagem do improviso. O espetáculo, Opa Beleza, Festa do Pijama, acontece neste sábado, 23 de fevereiro, às 20 horas. E no domingo, às 19 horas, no Espaço Obragem, que fica na Alameda Júlia da Costa, 204, no bairro São Francisco. O custo do ingresso é livre. E esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho